No passado dia 16 de junho, Ciências acolheu a sessão final de projeto empresarial. Esta é uma disciplina que surge da parceria com o ISCTE e que conta já com 10 anos de existência, juntando alunos de Ciências a alunos de Finanças para que em conjunto trabalhem em um plano de negócios para uma ideia de base científica e tecnológica. Esta sessão final, no fundo, serve para eles apresentarem o resultado do trabalho que desenvolveram ao longo do semestre e perante uma plateia de público, não só de pessoas que ajudaram a desenvolver o seu projeto, mas especialmente um conjunto de pessoas da área financeira, da área de negócio, da área empresarial, que nós convidamos para avaliar os projetos em primeira mão da perspectiva de potencial negócio e que vêm aqui também ajudar a desenvolver e, quiçá, ajudá-los a lançar o negócio no futuro. Portanto, temos aqui pessoas de experiência muito interessante que vêm avaliar em primeira mão o que eles fizeram ao longo deste semestre em conjunto. O encontro de alunos de formações tão distintas nem sempre é fácil de gerir, mas, no final, as mais-valias são muitas para os alunos de ambas as faculdades. A situação dos nossos alunos é, se não existisse esta disciplina, no fundo, é basicamente terem uma boa formação de base na área da Ciência e na área da Tecnologia, sem se preocuparem rigorosamente nada com o mercado exterior, com o mundo exterior, com a realidade que os cerca. A grande vantagem de ter esta parceria é, em cima disso, conseguir construir, digamos, algum conhecimento relativo à transferência de tecnologia para o mundo real, que é uma temática que é cada vez mais relevante nas nossas universidades, ou que deveria ser cada vez mais relevante e que nós, aqui em Ciência, estamos a tentar promover de uma maneira muito ativa, digamos, com este género de parceria. Mas nada como ouvir, na primeira pessoa, o testemunho de quem teve esta experiência enriquecedora e intensa. A Faculdade de Ciências e o ISCTE deram-nos esta possibilidade incrível, que é de pegar em ideias, em projetos de investigação, ou até mesmo projetos que vamos desenvolvendo ao longo dos anos, durante o mestrado ou a licenciatura, e torná-los uma realidade. Porque, realmente, uma ideia pode ser muito boa, mas pode não ser possível projetá-la para o mundo real. E, nomeadamente, a cadeira de inovação e transferência de tecnologia, a cadeira de projeto empresarial, são tudo cadeiras que nos aproximam do mundo real. E, para mim, isso é fundamental, porque nada serve a teoria que nós aprendemos aqui, se não somos capazes de a transpor para o nosso dia-a-dia. No final da sessão, o projeto Penso foi escolhido pelo júri como aquele que mais destacou. A ideia é simples, um Penso feminino diário, que altera a sua cor com alterações de pH e permite, assim, detectar vulvovoginites recorrentes. Apesar de uma ideia simples, o sentimento de orgulho por terem sido destacados neste dia foi imenso. Fomos distinguidos hoje, de entre os outros cinco grupos que também apresentaram os projetos deles. É uma sensação muito boa, estamos muito orgulhosos do progresso que fizemos. E resulta no trabalho de um semestre inteiro. E estamos, confesso que não estávamos à espera, estávamos à espera que fosse outro grupo que também é muito bom. E estamos, de facto, orgulhosos e acreditamos que, efetivamente, tem futuro esta mesma ideia. E estamos mesmo a desenvolver a todos os níveis e queremos, então, recorrer a empresas parceiras que nos poderão ajudar a, efetivamente, conseguir implantar este negócio. Apesar desta distinção, todas as equipas e alunos estiveram de parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido e por ajudarem a promover o espírito empreendedor em ciências. Resta agora saber quantos deles serão os empreendedores de sucesso de amanhã.